Mas então toda vez que eu ficava pensando que ia ter um desespero de museu, eu lembrava de que mesmo dando prejuízo, eu vivia melhor do que 70% do brasileiro. Eu comia, almozava, jantava, eu mesmo fazia meu café, tomava café de boa qualidade, café aviação que não tem mais por aqui, eu tanto pra outra, entendeu? Eu fazia meu café, todo mundo gostava do meu café, além de tomar café, ele ia lá com o calidão, ele punia minhas bolachas, então o meu alívio era isso, eu estou melhor do que o povo, o povo está fodido, esse governo está acabando do povo, eu durmo numa cama apertada, mas é melhor se o povo está dormindo, como a marmite antes do povo, mas era melhor do que o povo estava comendo, isso me alimentava, me alimentava e eu acho que eu saí um homem melhor. O melhor do que eu entrei é a língua quente de pia, o cara aposentava.